E aí Que bobeira O senhor disse que tu fez? Eu não dei o pé O quê? Eu não dei o pé Pois é Moderno, hein? Ok Vou dar uma entradinha ali só pra... O carro dela Bem certo mesmo Aqui é lá na cascata, mas deve estar fechado Em determinado O senhor Amém. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?